Tipo, já nem sei, tão maluco Essa teu andar tem mais sumo Tirei nota desde bom aluno Porque o baby sabe bem Quando eu tô do teu lado O mundo fica parado Isso quando estás longe de mim Baby, eu fico que nem um bebê À procura do teu mimo Em mais um dia sem te ver Até parece tão nospício Tu tens tudo o que combina Eu já apanhei a vacina Então diz pra mim Boinha, 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 boinha Vem me dar carinho Vem me dar carinho Eu tô sempre preocupado, não te dou mais atenção Amor, essa é uma fase, só te peço compreensão Tu sabes que eu sou teu banco E ninguém me vai roubar Confia em mim O que Deus dá, ninguém tira O nosso amor ilumina Faço tudo pra te ver de novo Eu não sei se é pelo tom que tu me tratas por biscoito Tens a gasolina para o meu motor Vê oito, por isso eu não me importo Adormeço no teu colo E até quando estás distante Tens motivo de conforto E se chego tarde a casa ligo logo pra ti Fico horas no Skype só pra te ver dormir Custa te ver sem tocar Te ouvir sem abraçar E num abrir fechado de olhos Estarei pronto pra te amar For real Vem me dar carinho Vem me dar carinho Vem me dar carinho Vem me dar carinho Só tu pra me completas Em ti posso confiar Te quero tanto, te quero tanto Só tu, pra me completar Em ti posso confiar Te quero tanto Boinha, boinha, boinha Em nada carinho, em nada carinho Boinha, boinha, boinha Em nada carinho, em nada carinho Em peño, sim Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh Legenda por Sônia Ruberti